Taizinha, trola ele sendo ignorante com ele. Faz uma trollagem tipo assim, ignorando ele por 24 horas. Gente, tadinho do boteco. Ele vai ficar muito triste se eu fizer isso. Vou fazer. Mas antes, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Ah, e me segue lá no Insta, por favor. Oi, minha boteca preferida. Que que foi? Que que foi? Como é que é? Oxe, por que você trocou de roupa? Porque eu quis. Vou lançar uma estileira. Que massa também, ó. Confia. Olha, olha, olha. Uma ação pisante aqui, ó. Agora o bicho vai... Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Não, nada a ver, irmão. O quê? O quê? O quê, peraí? Maluco, o pai tá chique, hein? Ó, ó. Agora o bicho vai... Bonito? Bora. Ah, não, 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 não. O que que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada. Claro que tá. Não tá. Vai, vamos começar logo. É só você dar... Só você colocar a mesma roupa que eu. Não. Mano, a gente até escolheu qual roupa a gente jogar igual... Eu não posso jogar com a roupa que eu quero, não? Pode, ué. Mas a gente já escolheu qual skin é a nossa. I love you so... Cheque, cheque. Pra quê? I love you, você. Que coisa mais linda. Que isso? Qual foi? Por que você não retribuiu meu coração? Então, olha aqui, ó. Ué, porque eu não quero. Porque não quero? É, ué. É. Ah, não, mano. Aconteceu alguma coisa. Você tá muito diferente pro meu gosto. O que que foi? Sou obrigada agora? Lógico que é. Nossa senhora, qual cara aqui perto de mim? Se vira. Quê? Se vira. Que bicho te mordeu? Irineu? Você não sabe nem eu. Tomou banho gelado, é? Tomei na sua casa, né? Só se for. Queria que fosse mesmo. Meu Deus, você já tá aqui. Não, eu tô lá em cima, lá no morrão. Sai. Sai daqui, seu cachorro. Nossa, que coisa mais insuportável. Ô, mano. Por que você tá assim? Eu tô normal. Aham. Tá normal, sim. Essa nem é a Thay que eu conheço, não. Pra falar a verdade, eu nem queria ter te conhecido. Ah, você tá brincando com a minha cara. Você tá vendo muita brincadeira aqui, né? Não, não, não. Isso é brincadeira, mano. Não acredito, não. Tô triste. Aí aqui, ó. Que? I love you, você. Ô, mano. Que foi? Que foi, que foi? Que bicho mordeu, moleque? Não sei. Você fica mandando coração toda hora, isso daí é chato. Sendo um cachorro ruim? Parece um carente, nossa. Que? Você tá parecendo um carente. Nossa, não, eu tenho você. Não sei quando isso, né? Não tô lembrado, não. Você tá brincando, né? Tá criando coisa na cabeça, meu filho. Nossa, você tá brincando. Ai, tô brincando, é. Tô brincando. Mano, o que aconteceu? Fala a verdade. E para de andar perto de mim, por favor. Não tô com vontade. Ai, meu Deus. Me fala, fala o que aconteceu. Sai de perto de mim. Não. Sai. Não, ó, para. Um. Não. Dois. Não. Três. Ah, mano. Não me salva. Como foi, velho? Para. Não me salva. Mano, o que que tá acontecendo, velho? Fala. Fala o que aconteceu. Você tá muito diferente. Você não é assim, não. Para. Você tá muito insuportável hoje. Eu tô sendo normal, igual sempre. Normal, normal. Nossa, uma chatice. Sei que eu tô estressadinho. Tá me irritando. Isso me irrita. Dane-se. Aqui, ó. Sou despreitado. Sai de perto de mim. Sai. Para, mulher. Para. Não vou. Olha o gás chegando. Vem cá. Deixa eu morrer pro gás. Tô nem aí. Para de graça. O que que aconteceu? Fala. Não sei. Não aconteceu nada. Aconteceu sim. Você tá muito diferente. Fala logo. Eu fiquei sabendo de umas coisas suas. Que coisa? Que você tava jogando com outras meninas. E você acreditou nisso? É claro. Ah, e agora vai me dizer que não tava? Claro que não. Mano, desde o momento que a gente começou a me jogar, nunca mais joguei com ninguém. Nem com meus amigos. Fala bem assim. Eu não acredito em ninguém, não. É, filha. Eu sou igual Itaú. Dedicação total a você. Que merda, hein? Além de tudo, é mentiroso, né? Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Falando isso comigo. Hein? Sério? Sai de perto de mim. Tem gelo aqui, ó. Pega aqui. Eu não quero. Pega um gelo aqui, mano. Eu te pedi. Você vai ficar nessa? Nessa o quê? Eu tô normal. Você tá normal o quê, mano? Você tá diferente demais. Você vai mudar por causa de uma fofoca que fizeram. Certamente que sim. Tem cara aqui. Vem me ajudar. Pera aí. Tô chegando. Se eu morrer, eu vou quitar. Para de graça, mano. Tá onde, cara? Procura. Aí ele lá, ele correndo, ó. Dei capa de novo. Caraca, eu tô sem açudo, hein? Dá kit. Toma. Pera aí que eu tô com um monte, tá? Pistolinha, pistolinha. Pronto. Aqui, ó. Para. Você vai ficar acreditando em fofoca dos outros mesmo, né? Vou. Atrás que eu conheço, me perguntaria isso antes. Tem cara aqui. Também você tá lá na casa da peste. Em vez de jogar perto, vai deixar. Ah, mano. Você tá de brincadeira, mano. Sério, eu vou quitar. Para de graça. Eu vou tentar te salvar. Vai me salvar. Anda. Calma, minha filha. Calma nada. Ninguém manda ir rushar sozinho, ó. Já vai morrer outro boot também. Nem sei por que eu sou suador. Ixi. Vai achar outro melhor, então, é. Então tá bom. Eu vou quitar. Não, para. Ah lá, vai morrer. Ai, morri. Não presta nem pra salvar a gente. Ah, mano. Para, mano. Se fodeu. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E qualquer ideia de vídeo, é só deixar aí nos comentários. E não esquece de me seguir lá no Insta, hein?